E nesse vídeo eu vou te contar do dia que eu presenciei um assalto Eu também tenho uma história de assalto muito estranha que aconteceu comigo Pra você que não me conhece, eu sou a Manu de Gílio Eu sou o Gabriel Dearo E seja bem-vindo ao Dearo e Manu Ok, vamos para as nossas histórias com assaltos Eu tava aqui de boa e lembrei dessa história E a gente começou, nossa a gente já contou essa história no canal? Eu acho que eu não contei essa história no canal Então chegou o dia, eu vou contar Chegou o dia, e é uma história bizarra Conta aí Quem começa? Eu acho que eu começo Então vai, vai lá, mamãe Se eu, você quer tirar no 2, 1 Vamos resolver isso de uma forma muito madura, ímpar Par Você ganhou, vai Estava eu toda fofa, indo na padaria Sim gente, mais uma história de padaria nesse canal Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 16 anos 16 anos, ok Se foi na padaria, comprar o que? Pão Comprar pão, tudo dá errado nisso Aí eu cheguei na padaria Não, mentira, antes eu estava indo na papelaria Papelaria fazer o que? Eu fui lá comprar uma folha, sei lá Não me diga E lá na casa que eu morava, era assim Tinha a minha casa Aí tinha um quarteirão Tinha a padaria Tinha outro quarteirão Tinha a papelaria Ah, aí você foi mais longe pra depois voltar e pegar o pão Isso Que pra eu não carregar o pão até a papelaria, né? Aí eu fui assim até a papelaria Cheguei lá, comprei Só que a hora que eu estava indo Dois caras muito estranhos Detalhe, naquele bairro todo mundo se conhece Daquele dia eu estava passando assim Tinha dois caras muito estranhos que olharam assim pra mim, sabe? Eu fiquei com medo Aí eu segui meu rumo, fui pra minha vida Seguiu sua vida normal como se nada tivesse acontecido E os caras estavam descendo a rua assim, né? Aí eu subi lá, fui, comprei o negócio E depois eu desci e entrei na padaria Como se nada tivesse acontecido Pra pegar o pãozinho No que eu entrei na padaria Gente, funciona assim aquela padaria Tem o lugar de pagar aqui Que é o caixa Aí tem um corredor Nesse corredor do lado direito Tem uma TVzinha E tem o... A pessoa que vende o pão, assim Aquela parte O atendente da padaria Só que naquele dia a mulher estava sozinha Então ela ia lá, te atendia no pão E depois vinha pra você pagar Era assim, mais ou menos Ok Pra vocês entenderem a logística Vamos lá Adiante Aí eu entrei assim Sério, gente Eu cheguei, tava lá com o meu negócio E nesse dia Era o único dia que eu levei o meu celular Inclusive tá aqui até hoje, ó Esse celular eu ainda tenho ele de lembrança A pessoa recebeu spoiler Pelo visto você não foi roubada É verdade Mas eu presenciei um assalto muito sério, gente Aí eu tava com esse celular Eu nunca levo o celular pra padaria Mas aquele dia eu levei eu não sei porquê Eu tava de moletom E o celular tava no bolso Voltando Eu tava lá Aí eu virei assim Eu entrei na padaria Eu olhei a TV Eu falei oi Falei oi pra mulher que ela tava no caixa Tinha aqueles dois caras estranhos lá do lado dela Eu falei oi Você falou oi pros caras estranhos? Eu falei oi pra mulher Ah, tá Mas os caras estavam lá Falei oi Aí eu entrei Fui até o fim do corredor Olhei a TV Tava passando algum programa da Band Eu tá lembro Tava lá Eu fiquei assim Nossa, que programa legal Era alguma coisa de cozinha, sabe Os caras estavam cozinhando lá Você ficou entretida na TV É Aí, tipo Eu tava esperando a mulher acabar de atender os caras Pra ela vir me atender E eu tava lá me distraindo na TV Aí eu pensei Nossa, que demora Por que ela não vem me atender? Fica lá, né? Esses caras não decidem o que vão pedir Meu Deus Quando? 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 Eu olho pra trás assim Eu acho que é melhor você fazer a cena daqui pra lá Eu olhei pra cá Tipo E aí eu vi a cena Que mais me deu medo na minha vida Eu acho Eu acho que foi a cena que mais Olha, eu até tremo de lembrar disso Gente, o que que era a cena? A mulher tava lá atrás do caixa E o cara tava com uma arma apontada na cabeça dela, gente Uma arma apontada na cabeça dela Eu fiquei Oh my god Eu fiquei assim Foi em estado de choque Você travou Eu travei Eu olhei aquilo E ele tava assim E o outro cara tava pegando tudo E colocando dinheiro Tudo numa sacola Como você não percebeu isso? Eu tava desraindo Eu tava seguindo a minha Tava assistindo a TV Tipo, eu não ouviu nada assim Eu tava comprando o meu pão Dá licença Ela tá tipo Os caras mó assaltando a roupa Vai, passa o dinheiro, mano Nossa, que programa legal É sério Eu não tava ouvindo nada Foi quando eu olhei Eu vi aquela arma na cabeça da mulher Eu gelei Eu falei Caramba Caramba O que que tá acontecendo aqui? A minha maior preocupação é Meu celular tá aqui Prioridades, né? Gente E o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que aí eu olhei aquilo Aí eu fiquei muito travada Eu falei O que que eu faço agora? Aí eu virei de volta pra TV Como se não tivesse acontecido Você ficou assistindo TV No meio do assalto Eu fiquei Eu vi aquilo Ele tava assim E os outros caras Tavam colocando um monte de coisa assim Na sacola Ele ia Pegava biscoito Pegava dinheiro Pegava O cara tá roubando biscoito Pois é Eles tavam levando tudo da padaria Eu fiquei assim Aí eu só fiz assim Pera aí Eu vou fazer do lado de cá Os caras tavam aqui Aí eu fiz assim TV Imagina Mó assalto rolando Mó loucura Vai, passa o dinheiro Não sei o que Arma, dinheiro voando Biscoito Uma pessoa aleatória Achando TV Assim lá Como se nada estivesse acontecendo Sério Depois que eu vi aquela arma Meu coração ficou assim Ó E eu lá assim Ai que engraçado Eu por fora Eu por dentro Sério gente Olha De lembrar disso Me dá um nervosismo Porque foi uma coisa Muito Só que Ele não atirou Graças a Deus Ele não fez nada comigo Nenhum dos caras Não fez nada comigo E catendente Não, eles só queriam dinheiro Pegaram e foram embora Ah tá Aí tipo Eles saíram correndo assim Foi tudo muito rápido Durou o que? Uns 30 segundos Tipo Da hora que eu olhei Pra arma Sabe? Foi uns 30 segundos Foi tudo muito rápido Mas o que o Brasil inteiro Quer saber Você comprou seu pão? Eu comprei O que aconteceu depois? Eu vi que os caras Foram embora Saíram correndo Aí eu virei né De volta assim Olhei pra mulher E fui lá Nossa Eu falei algo assim E agora né? Aí a mulher tava chorando E tal Aí eu não sabia o que fazer Eu não sabia Você quer um abraço? Eu não sabia o que eu fazia Sabe? Eu só queria o meu pão Aí ela falou Tá eu vou lá pegar seu pão É sério Foi o dia mais doido Da minha vida Agora vamos para a história Do Dearo Eu tenho duas histórias Com assalto Nossa parece que Tô mergulhando né Yeah Tenho duas Uhul A primeira foi quando Eu tinha uns 12 13 anos mais ou menos Eu tava na loja do meu pai Que ele tem uma loja assim E minha tia tava trabalhando Nessa loja Nesse momento Tava só eu e minha tia Nessa loja Eu era pequeno Eu ficava mexendo no computador Jogando joguinho Fazendo alguma coisa Aí eu lembro Que entrou um cara assim Na loja sabe Já começa aí É sempre um cara Entrou um cara todo de preto Assim né Começou a perguntar O valor dos produtos Ah esse interfone aqui Quanto custa esse Aí minha tia Ah não Esse aqui Custa esse aqui Ele tava encapuzado Não Tava normal Com uma pessoa normal Normal que entrou na loja Aí o cara Só que ele tava muito estranho Sabe Ele tava olhando tudo Aí eu olhava Se tinha alguém observando E eu só lá no meu cantinho Jogando Sem saber o que tava acontecendo Aí o cara perguntou Ah e aquela porta ali Quanto que custa Aí minha tia Ah essa porta aqui Custa não sei o que Enfim Ele perguntou o preço De umas 5 coisas diferentes E minha tia Atendendo super bem Assim Aí do nada O cara falou Então seguinte Isso aqui É um assalto Só que aí Quando ele falou Que era um assalto Eu falei Meu Deus Eu tava aqui Aí eu comecei a fazer assim Entrar debaixo da mesa Pra me esconder É eu fui tipo Eu tava aqui na mesa O cara tava lá Eu tipo É um assalto Fica aí tia Só que daí O cara falou Que era um assalto A minha tia Eu acho que entrou Numa crise de pânico Ela começou a tremer Muito assim Ela começou a chorar E ela começou a falar Por que que você tá fazendo isso Eu te atendi tão bem Eu fui atenciosa Eu te falei Os preços das coisas Agora você quer me assaltar Tipo ela começou a fazer Não Não me assalta não Ela reagiu né É E eu tipo Meu Deus O que vai acontecer aqui Aí aconteceu a coisa Mais aleatória de tudo Eu acho que o ladrão Teve pena da minha tia Ele olhou pra minha tia E falou Não, não, não É brincadeira É brincadeira Tá tudo bem Eu não queria assaltar não É brincadeira Trolei Aí do nada Minha tia Tava tudo soluçando assim De medo E ia debaixo da mesa Olha lá É brincadeira Pera Era assalto agora É brincadeira O que que tá acontecendo aqui Eu acho que o cara Ficou traumatizado né Claro Tipo você vai assaltar Alguém A pessoa começa Não me assalta Eu não te atendi tão bem Eu falei o preço do interfone Da porta Eu acho que ele teve empatia E gratidão Aí o cara falou Não, não, não É brincadeira Tá tudo certo Tá respirando bem Seu coração tá bem Tá Eu vou embora Eu acho que foi a história Mais aleatória De todas Aí eu saí de baixo Da mesa Tia O que que aconteceu aqui Eu não entendi Eu não entendi Também Não Encomenda aí Qual a história mais emocionante A minha ou a dele Eu tenho mais uma história Com assalto Conta a outra Eu tinha acho que uns 17 anos E tava no terceiro ano Do ensino médio E eu tava lá estudando Numa escola E essa escola Ficava nem tão perto Nem tão longe De uma outra loja Do meu pai Aí eu resolvi ir embora de a pé De a pé De a pé De pé De pé Não é Eu não sei Enfim Eu resolvi ir de pé Pra loja assim Só que era uns 20, meia hora De caminhada Tipo, não era perto Era bem longinho Só que eu tava numa vibe De fazer caminhadas Uma vibe Uma vibe Muito louca assim Só que o problema É que eu resolvi fazer Um caminho diferente Nossa Tudo começa assim, né É sempre assim Quando você fala assim Vou sair da rotina Nossa Nossa Porque eu já tinha feito Esse trajeto algumas vezes E deu tudo certo Eu ia pra uma rua reta Assim Até chegar na avenida E na avenida Eu subia e chegava Porque na avenida Era mais movimentado Pausa dramática Depois desse dia Você nunca mais fez esse caminho, né Depois desse dia Meu pai foi me buscar Todo dia na escola Porque eu nunca meia de pé, não Só que eu pensei Que, nossa Eu vou reto assim Depois eu vou assim E fica longe, né O que acontece Se eu for fazendo assim Pelas ruas Eu acho que assim Fica mais longe Não fica Porque eu ia cortando o caminho Na minha cabeça funcionava Na minha cabeça funcionava Na minha cabeça funcionava E aí? Aí eu falei Ah, eu acho que eu vou fazer isso Aí eu comecei a andar assim Aí eu falei Gente Essas ruas estão meio estranhas, né Essas ruas estão muito vazias Começou a dar uma coisa assim Aí do nada Eu estava andando lá Com a minha mochila Indo pra loja do meu pai Aí do nada Aparece um cara de bicicleta Assim Começa a me rodear Aí eu falei Hum, esse não está dando certo, né Aí eu olhava pro lado Eu só via Sabe o que eu via? Eu via a Feno assim Andando, sabe? Nossa Não tinha uma alma viva na rua Nada assim Aí eu andava assim Você estava indo ao Walking Dead E o cara da bicicleta me seguindo Eu andava O cara da bicicleta Eu virava uma rua O cara da bicicleta Você saiu correndo? Não Você só percebeu que tinha É, eu falei Eu acho que se eu correr é pior Meu Deus Não tinha nenhum lugar pra você entrar Assim, uma loja Não, porque era um bairro muito residencial Só tinha casa Não tinha nenhuma loja ali perto Pra eu entrar numa loja Se não eu entrava Aí O cara chegou em mim Fechou assim E falou assim Ó, isso aqui é um assalto Vai, passa aí seu celular Você podia começar a chorar, né? Não Eu acho que eu fiquei mais travado Tipo Aí só que ele não estava armado Ele não mostrou nada Ele falou que ele estava com uma faca E eu falei Nossa, uma faca Ele vai me esfaquear Eu vou ser esfaqueado Que coisa horrível Aí eu fiquei tremendo assim Eu fiquei Não, não, peraí Porque se fosse arma Não era horrível, é isso? Não, não sei Parece que na minha cabeça A faca ia ser pior Porque ele vai É, tá Eu ia virar uma peneira de sangue Ai meu Deus Para Essa história está virando de terror E aí? Aí eu peguei meu celular Eu falei Moço Eu posso ficar com o chip? Quem que fala isso? Eu quero ficar com o chip? Eu não sei Eu falei O que é? O número da crush estava lá? É? Não, eu não queria ir na operadora E fazer outro chip A preguiça da pessoa Prioridade, né? Vamos lá Não, peraí Eu não quero ir na operadora Fazer outro chip E me dar o meu chip, moço O cara falou Passa o celular Passa tudo Aí eu falei Olha Meu chip Eu posso tirar o chip? Não, quem tirar? O chip você acha que é brincadeira? Esse negócio Não, deixa eu tirar o chip Não, não Eu estava negociando com o bandido, gente Não façam isso, pelo amor de Deus Aí o cara falou Não, passa aí Eu falei Tá, tá, tá Aí se tem dinheiro aí Eu falei Ah, eu abri minha carteira Acho que tinha uns 10 reais Ele levou o dinheiro também Mas não levou os seus documentos Não Porque eu acho que pior do que fazer um chip na operadora É fazer documento de novo Tem que refazer tudo de novo Dá mó trabalho Aí ele me ameaçou Foi mó ruim Ele falou assim Ó, eu tô de olho em você Ó, porque até agora ele não tinha me ameaçado É Eu tô de olho em você Não é pra você contar pra ninguém Não sei o quê Aí eu andava assim Aí ele ia me seguindo ainda por alguns quarteirões Depois ele foi embora E eu fui embora também E graças a Deus Todas essas histórias de assaltos comigo e com a Manu Não aconteceu nada de mal Que foi perder o celular Alguma coisa assim Mas graças a Deus Os bandidos não fizeram nada E tá tudo bem Tem muitas situações de assaltos Que são muito ruins Que acabam causando Traumas gigantescos Na cabeça das pessoas também Mas graças a Deus Com a gente Foi uma situação mais leve também, né A gente só dá contando isso Porque hoje em dia A gente ri Mas na época Não era Na época foi uma coisa muito ruim Foi horrível Mas hoje acaba sendo uma história Até tipo Tava roubando ou não tava roubando? Eu não sei E você que tá assistindo esse vídeo aqui Você tem alguma história Assim com algum assalto? Comenta aqui embaixo E deixa o like aqui nesse vídeo E se inscreve no canal Se você não é inscrito Muito obrigada Por ter assistido até aqui E beijos com bluminhas E se cuidem, hein